Desde o dia 5 de abril que as feiras podem funcionar na totalidade. A Record TV esteve em Famalicão e acompanhou o regresso dos vendedores de produtos não essenciais. Esta quarta-feira foi dia de Feira Semanal de Famalicão, com centenas de visitantes. É o regresso da atividade de comércio não essencial, depois de uma paralisação de quase três meses. O pessoal também muito não tem dinheiro, não é? Porque eles, da maneira que fecham, a gente vive com os pobres, não é? Não é com os ricos, não é com o Primeiro-Ministro, nem com os presidentes da Assembleia, nem de nada. Há que esses recebem sempre no fim do mês, nós é que não. Como é que foram estes dois meses e meio sem faturar? Ah, isso foi muito difícil. Foi muito difícil porque há muita coisa para pagar. Portanto, o dinheiro começou a fraquejar. Faço três feiras. Mas, claro, o pouco que se faz é melhor do que não fazer nada. Claro que foi complicado. A despesa rola todos os dias. Claro, para a glória. Quer ser a pena da televisão, menina? Venha cá, leva-lhe umas calças novas, vamos lá. Neste reinício da atividade, nem Cristiano Ronaldo faltou à chamada. Não será um bem de primeira necessidade, mas a verdade é que todos nós gostamos de nos sentir bem. E a partir de agora já é possível comprar vestuário em qualquer feira semanal do país. Sim, senão a gente daqui a pouco... Andamos todas nuas. Mas neste primeiro dia, o negócio não foi por aí além. Viemos com bastante esperança, mas para já o negócio ainda está muito baixo. Olha, este primeiro dia tem-se vendido umas coisinhas que têm clientes há muitos anos, eles conhecem-me, eu tenho qualidade e preços e vai correndo, vai correndo mais ou menos, mais ou menos. Ainda que as viagens estejam limitadas para muitos destinos, já é possível comprar, por exemplo, uma mala de viagem, quem sabe, para as próximas férias de verão. Antes as férias abertas que nos centros comerciais. Sempre andamos ao ar e andamos mais à vontade. A senhora sente-se segura aqui na feira? Claro, aqui sim, a gente sabia que tem muita gente, a gente tenta se retirar e escolher a melhor maneira para poder estar. Sabemos que temos que ter as condições e então eu acho que sim. Acho que é pena ter a feira já não ter aberta há mais tempo. Então sentiram muita falta da feira durante estes dois meses e meio. E acho que até fizeram mal fechar. Eu acho que sim, também. Não ia se fechar. É uma coisa que faz muita falta. É. A senhora prefere comprar aqui ou nos centros comerciais? Aqui compra-se melhor. Mais à vontade. Importa sempre cumprir todas as regras sanitárias em vigor.